George Ehriman, de 1880 a 1944, foi um cartunista americano cujo trabalho revolucionou o mundo dos quadrinhos. Ehriman é mais conhecido por sua criação icônica, Krasiket, uma das mais influentes e inovadoras séries de quadrinhos do século XX. A série era notável por sua arte expressionista, diálogos poéticos e narrativa única, explorando temas como amor não correspondido, identidade e a natureza ilusória da realidade. Suas ilustrações apresentavam paisagens oníricas e formas distorcidas, enquanto seus personagens exibiam uma dama de emoções complexas. Além de seu estilo artístico distinto, Ehriman usava o Krasiket como um veículo para explorar questões sociais e políticas da época, de forma sutil e perspicaz. Sua abordagem inovadora e sua habilidade em subverter convenções narrativas estabeleceram um padrão para os quadrinhos como uma forma de expressão artística legítima.